Eu sou o Rui Marques, eu sou produtor de galinha de raça amarela portuguesa, que só existe aqui em Portugal, uma raça que estava em vias de extinção há cerca de 15 anos. Gosto de trabalhar com esta raça porque dá uns ovos de qualidade excepcional e a carne, como vamos provar, também é de excelente qualidade. O primeiro passo é colocar o vinagre na tigela, porque o vinagre funciona como anticoagulante. Há quem usa também vinho, mas o vinagre, sem dúvida, resulta muito melhor. Este vinho vai ser comido só amanhã, as pessoas às vezes não sabem, mas a maioria dos animais precisam, nas primeiras horas, no primeiro dia, estão em vigor mortis, a carne é muito mais fibrosa e precisamos que haja aqui algum relaxamento muscular. Nós vamos mergulhar o gal em água a ferver, vamos escaldar para poder libertar depois as penas. Não podemos exagerar, senão começamos a cozer o gal antes do tempo. Já conseguimos tirar. Agora vamos ao bicho. Há logo uma característica extraordinária, é que se sente que não há aqui gorduras em excesso, ou seja, vemos aqui uma carne, muitas vezes parece aquela parte toda amarela, não por boa justiça da raça, mas porque de facto aquela parte toda amarela, demasiado amarela, é só gordura. E aqui o que nós encontramos é, efetivamente, ver-se que a pele é muito fina e praticamente não temos gordura entre a pele e o músculo. Isto é um verdadeiro ritual. A nossa cabidela, o nosso pica no chão, como se diz no minho, o processo, vou começar com azeite, cebola, alho, vamos fazer um engenho refogado. Eu gosto de exagerar, nós na cozinha tradicional portuguesa, normalmente quando se diz uma cebola, eu gosto de colocar sempre o dobro, porque efetivamente a cebola traz muito umami e é isso que eu vou fazer aqui neste caso também. Vamos colocar já a quantidade generosa de azeite, vamos pegar na colher, é a primeira vez que eu estou nesta aventura de cozinhar num pote, num pote estes tradicionais. Também estou muito curioso pelo resultado. Para além da cebola, temos também aqui o alho, o alho já foi picado e tenho aqui um bocadinho de malagueta, esta é uma malagueta africana, gindungo, eu gosto de estar sempre um toque desta malagueta e agora vamos tapar para deixar refogar a cebola. Vamos ver como é que está o nosso refogado com a cebola, o azeite, o alho e a malagueta. Bem, está na hora de colocar o nosso galo, o galo que foi abatido ontem, aliás temos aqui dois, quantidades generosas, foi feita uma marinada, a marinada foi feita hoje de manhã, a marinada, o vó vinho tinto, cebola, alho, salsa, sal naturalmente e um pouco de pimenta também, pronto, ficou aqui a marinar não demasiado tempo, senão depois marca demasiado o vinho. Vamos agora colocar então algumas destas peças, aqui a cabeça, vamos deixar refogar um bocadinho e depois vamos acrescentar a marinada, vamos mexer para que não agarre e depois tapamos entretanto para que não evapore demasiado, para não secar e de seguida, depois de seguida colocamos um pouco da marinada e vamos deixar estofar nessa marinada para depois darmos continuidade ao nosso pica-no-chão. Bem, vou ver agora como é que está o nosso refogado, já com o galo cá dentro e entretanto está na fase, não imaginam o cheirinho que aqui vai, está na fase então de colocar um pouco da marinada, depois disto vou juntar também os miúdos, os miúdos do galo, há uma teoria que diz que a melhor forma de prestar homenagem ao animal, pelo seu sacrifício, é usar todas as partes que ele tem, eu acho que este prato é um bom exemplo disso, na medida em que usamos o sangue, usamos os miúdos, usamos tudo. O fígado, a moela, o coração e uma coisa um bocadinho mais arrojada que são os testículos também do próprio galo. E vou juntar um outro ingrediente que nem todas as famílias o fazem, mas é um ingrediente, estamos a falar de um prato da aldeia, é um prato bem popular e no minho uma das chouriças para mim mais interessantes é a chouriça de cebola, eu vou colocá-la inteira para que não se desfaça, porque esta chouriça vai de facto dar um gosto também incrível ao nosso arroz. Entretanto, mais o raminho de salsa, esta é a salsa do quintal dos meus pais, cheirinho fantástico, vou colocar aqui um ramalhete, vou assumir o ramalhete desta forma, sem grandes preocupações. Nós deixamos então refogar aqui com a calda, vamos passar, vamos acrescentar, eu fiz à parte com galinha velha, fiz um caldo, um caldo com cebola, cenoura, uma ligeira caramelização, algum alho francês e alguns aromáticos, um caldo, de fundo, pensem numa canja de galinha e vamos ainda puxar mais sabor e aportar mais sabor aqui ao conjunto. E vamos deixar agora de cozinhar durante uma hora, vou ainda fazer um reforço de aromáticos, colocar aqui mais umas folhinhas de louro, já tinha na marinada, mas vamos acrescentar mais umas folhinhas de louro, tapar e que aconteça que uma conhecia antigamente que esta comida era sempre comida feita com muito carinho e com muita paciência, por isso era preciso começar de manhã bem cedo e depois esperar. Já passou, não uma hora, mas hora e meia, estava aqui a cozinhar lentamente e agora vou adicionar o arroz. Depois de adicionar o arroz vamos há cerca de 18 minutos, depois desses 18 minutos vamos acrescentar, só no final é que vamos acrescentar o sangue e para finalizar o vinagre. Mas para já, olhando para o arroz caruíno, caruíno nacional, o caruíno de facto é o arroz ideal, é o arroz por tradição, é o mais português de todos os arrozes, tem a capacidade de absorver todo o gosto que temos nos caldos e por isso, enquanto que há os arrozes que têm, criam maior resistência e de facto ficamos com os caldos deliciosos, mas o arroz não tem tanta penetração aqui, este arroz vai absorver tudo o que tem de facto da proteína e dos aromáticos, da marinada e tudo. Por isso eu vou acrescentar, normalmente isto se faz nas aldeias, é uma mão bem cheia por pessoa e põe sempre mais duas ou três para quem apareceu lá em casa, no momento, eu aqui vou colocar um bocadinho o olho e vou pôr uma quantidade um bocadinho mais generosa. Ok, cá está ele, vamos mexer e deixar então durante cerca de 18 minutos para que se finalize o nosso pica no chão. A hora já vai longa, vamos agora finalizar com, presumo que agora este é cozido, já passaram cerca de 18 minutos. O sangue tem de facto uma característica, como perceberam, nós adicionamos vinagre, para que eu não currulo, em todo caso, como anda a boa tradição minhota, nós depois finalizamos com um bocadinho de vinagre, é isso que eu vou fazer, deixar cozer um bocadinho o sangue e só por fim é que vou acrescentar o vinagre, o sangue já cozeu, vamos usar um vinagre de vinho tinto, do esporão, e vamos colocar uma quantidade simpática, eu gosto muito de vinagre. Bem, está pronto o serviço, vamos a ir. A comida tradicional portuguesa é feita desta forma, é com muito carinho, com muita paciência, o famoso pica no chão, como se diz cá em cima do ninho, ou a cabidela de galo, neste caso um muito exemplar de raça amarela portuguesa, define muito bem aquilo que é a cozinha portuguesa. Primeiro que é um prato de arroz, nós portugueses adoramos pratos de arroz, depois estamos a usar todas as partes que o animal tem, a utilização do sangue, os miúdos, é um prato riquíssimo, sabor, a textura, o adessicado do sangue, com a acidez do vinaigre, ou seja, é um prato que para mim define bem aquilo que é a cozinha portuguesa, que dá imenso gozo, daí ter escolhido para este momento esta agoria. E para este prato eu proponho um brinde, escolhi um vinho, um vinho de herdados porão, quatro castas, é um vinho que para mim tem a particularidade de ter uma boíssima estrutura, muita profundidade, mas também há uma foscura, que é aquilo que quanto a mim o prato exige. Então, vamos lá todos brindar. Saúde e amizade. Saúde e amizade.